Tudo pra economizar o dinheiro Olha como que eu faço na compra pra economizar meu dinheiro Que baita de cesta, ó Ó, tem a cesta aqui, ó Duzentos e trinta e cinco, ó Quatro feijão, três óleos Eu comprei essa daqui, ó Duzentos e quarenta e seis, com dez quilos de arroz Cinco feijão, quatro óleos E aqui, ó, duzentos e seis Ó, quinze quilos de arroz Eu não vou largar mil reais no mercado, nada Ó aí Aí vem o produto de limpeza ainda Vou mostrar aqui Biscoitinho Biscoito aqui, ó Ó, que beleza, ó Tudo na cesta Aqui tem produto de limpeza, ó Olha que beleza Show de bola, menino Olha quantas coisas vem, gente, ó Vale a pena É ruim de eu pegar e largar mil reais no mercado, hein Duzentos e poucos reais Olha como é que tem Açúcar pra caramba Pacotão, dez quilos No carro ali, menino Só botar ali, valeu Valeu, isso Pra ter ajudado Cai pra cesta básica, tá mais barato comprar no mercado Bom, eu tô ensinando vocês a economizar dinheiro Como ganhar trabalhando Tá aqui a minha cesta Tá aqui meu biscoitinho aqui Chegou da cesta Quem puder aí Segue, compartilha Me ajuda aí também, tá bom, pessoal? Vamos economizar dinheiro Que as coisas tá difícil Então eu tô aqui pra ajudar todo mundo Tá bom, pessoal? Valeu aí Essa cesta aqui Eu comprei em Guapimirim Mas você pode comprar em qualquer cidade Qualquer lugar Faz a conta pra você ver Que você vai tá economizando o seu dinheiro Valeu Que você vai tá economizando o seu dinheiro